A jovem, natural da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, diz ainda que a polícia tem sido inoperante e acusa as autoridades de estarem a proteger o adressor. 15 de dezembro de 2018, Florianópolis, Santa Catarina Não é nada fácil ter que vir aqui relatar isso. Minha virgindade foi roubada de mim junto com meus sonhos. Fui deltada e estuprada por um estranho em um lixo que o abdito seguro e bem conceituado da cidade, começa por escrever. Talgada violação aconteceu num espaço de diversão noturna. O agressor não se aproxima de mim quando eu estava lúcida. Foi levada para um lugar desconhecido por mim e acredito que também seja para a maioria das pessoas que a frequentam. Nenhuma das pessoas que me acompanhavam no dia me socorreu. Todas as provas levam a querer que compactuaram para que o estuprador pudesse agir, relata Mariana. A jovem explica que o efeito da substância que terá sido congida a ingerir fez com que não conseguisse reagir. Consegui chegar em casa, graças a Deus. Minha mãe, ao ver meu estado, tirou minhas roupas e se deparou com a pior cena de vida dela. Minhas roupas estavam cheias de sangue e a dor forte de esperma. O estrago foi grande. Físico e emocional. Damos psicológicos que infelizmente só quem também era vítima pode mensurar. Conta. Medos depois do episódio, Mariana Fulver explica que a UR tem pesadelos horríveis e fortes dores físicas. E lança acusações à polícia de Santa Catarina. Em contrapartida, veja a polícia civil empenhada em proteger apenas o criminoso e o local do crime por se tratar de pessoas de poder e dinheiro. Aonde está o apoio devido à vítima e sua família, que são devastadas por tamanha crueldade? Questiona. A polícia de Florianópolis já reagiu. Desmentido, Mariana Ferreri afirmando que está a fazer o seu trabalho. Encontra. Transcrição e Legendas Pedro Negri